Borró, moleque bom Carô, te divertir, me curtir o meu borró Carô, cai na zoeira e fez o seu negócio da pão Lô galera em São Paulo, arrocha aí Nome de Cid, produção, bora balançar E ela não usava piscina, usava tatuagem Não gostava de borró por causa da sacanagem Não usava piscina, usava tatuagem Não gostava de borró por causa da sacanagem E ela não usava piscina, usava tatuagem Não gostava de borró por causa da sacanagem Não usava piscina, usava tatuagem Não gostava de borró por causa da sacanagem Oh, deixe de besteira, mulher, deixe de bobagem Vem curtir o meu forró, que o bom é funeragem Deixa de besteira mulher, deixa de bobagem Vem curtir o meu forró, que o bom é funeragem Deixa de besteira mulher, deixa de bobagem Vem curtir o meu forró, que o bom é funeragem Deixa de besteira mulher, deixa de bobagem Vem curtir o meu forró, que o bom é funeragem E aí eu convidei, ela vai curtir danção Ela fez curtir e achou foi bom Convidei ela pra curtir o batidão Ela fez dançou, vai descendo até o chão E aí eu convidei ela pra curtir meu som, ela veio e curtiu e achou foi bom Convidei ela pra curtir o batidão, ela veio e dançou, vai dançando até o chão Carol, deixe de besteira e vem curtir o meu forró Carol, cai na zoeira e vem no chão e levanta a pão Carol, deixe de besteira e vem curtir o meu forró Carol, cai na zoeira e vem no chão e levanta a pão E ela não usava piscina, não usava tatuagem, não gostava de forró, por causa da sacanagem E ela não usava piscina, não usava tatuagem, não gostava de forró, por causa da sacanagem E ela não usava piscina, não usava tatuagem, não gostava de forró, por causa da sacanagem Não usava piscina, não usava tatuagem, não gostava de forró, por causa da sacanagem Deixa de besteira mulher, deixa de bobagem Vem curtir o meu forró que o bom é fuleiraz Ganhei com vida e ela vai curtir meu som Ela fez curtir o meu forró que o bom é fuleiraz Convidei ela pra curtir o batidão Ela veio, dançou, vai descendo até o chão E aí eu convidei ela pra curtir meu som Ela veio, curtiu e achou foi bom Convidei ela pra curtir o batidão Ela veio, dançou, vai descendo até o chão Carol, deixe de besteira e vem curtir o meu borró Carol, cai na zoeira e vem no chão e levanta a mão Carol, deixe de besteira e vem curtir o meu borró Carol, cai na zoeira e vem no chão e levanta a mão Porró, moleque bom, a pegada do sucesso Não me decide, produções Porró, moleque bom, alô, alivando, arrocha aí C3 Estourados C3 Estourados Chega em cima, fala que eu tô Tirando gasolina, sempre me canto com toda Na maior geração, coletor de rei de leite E o rei de bunda a mão Chego no boteco, a mulherada Chega em cima, fala que eu tô Tirando gasolina, sempre me canto com toda Na maior geração, coletor de rei de leite E o rei de bunda a mão E vem trazer, monte de menina E a pedona, e a Cristina E vem trazer, monte de necona Não te quero não Tapa lá, serrona 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 Não te quero não Tapa lá, serrona Sápala serrona, sapala serrona, sapala serrona, sapala serrona Não te quero não, sapala serrona Chego no boteco, a mulherada chega em cima Fala que eu tô, tirando gasolina Sempre me ricando com o toda na maior azaração Com leitura de redeleide e o rei de bunamon Chego no boteco, a mulherada chega em cima Fala que eu tô, tirando gasolina Sempre me ricando com o toda na maior azaração Com o leitor de rede e leite, o rei de Budamont Me vem trazendo, monte de menina, é a filona É a Cristina, me vem trazendo, monte de legona Não te quero não, tá pra lá serrona Não te quero não, tá pra lá serrona Tá pra lá serrona, não te quero não, tá pra lá serrona Música Quero mandar um alôzão aí para o meu paguinho, Joaquim, Dedé Toda a galera do Morrinhos e Serra, Douralha, Bahia Simbora balançar galera Fala pro papai o que você quer, é amor Cheguei em casa, tá felada, na cama de camisola Quem comanda é você, nada encosta E eu sou solteiro em mais nada, quem comanda é essa balada Todo outinho pra te ver, vou dar dor Fala pro papai o que você quer, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá felada, na cama de camisola Quem comanda é você, é, é, é E eu sou solteiro em mais nada, quem comanda é essa balada Todo outinho pra te ver, vou dar dor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá felada, na cama de camisola Quem comanda é você, nada encosta E eu sou solteiro em mais nada, quem comanda é essa balada Todo outinho pra te ver, vou dar dor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou, ó, ó, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá felada, na cama de camisola Quem comanda é você, é, é, é E eu sou solteiro em mais nada, quem comanda é essa balada Todo outinho pra te ver, vou dar dor Fala pro papai o que você quer, é, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é, 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 amor Vou, ó, ó, vou te dar só amor Oh, oh, moleque bom A pegada do sucesso Alguém me diz que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo só pra lá pra mim Bebi demais e você não deixou Me esnobou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá nisso aí Bebi demais e você não deixou Me esnobou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora E é com grande prazer que eu gostaria de convidar o nosso amigo Januário Que se bate a polícia O pão de tropical para fazer essa comum Se bora, meu garoto Este com nós, nossos amigos Forró, moleque bom Satisfação tá cantando com vocês, hein É bom de topicar E forró, moleque bom Alguém me disse que você parou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Bebi demais e você não deixou Me esnobou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá isso aí Tentou demais e você não deixou Me esnobou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração temoso, só dá isso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Valeu, forró, moleque bom Satisfação, hein Estúdio Tropical Music Gravando ao vivo Siga o meu januário Arrepia, menino Porró, moleque bom A pegada do sucesso As vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei E quantas vezes eu chorei Mas eu pedi A um pai E ele logo me atendeu E as vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei E quantas vezes eu chorei Mas eu pedi Ao pai E ele logo me atendeu E ele segue a nova história E nada vai lhe derrubar E estarei sempre do seu lado Jamais vou te deixar Vou me atratar com os sonhos Sem destruir o sonho de ninguém Caí na honestidade E passou bem Não importa quem E as vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei E quantas vezes eu chorei Mas eu pedi Ao pai E ele logo me atendeu E as vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei E quantas vezes eu chorei Mas eu pedi Ao pai E ele logo me atendeu E as vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Mas Deus me deu a luz E quantas vezes eu chorei E quantas vezes eu chorei Mas eu pedi Ao pai E ele logo me atendeu E ele segue a nova história E nada vale derrubar E estarei sempre do seu lado Jamais vou te deixar Vou me atratar com os sonhos Sem destruir o sonho de ninguém Caí na honestidade E passou bem E passou bem Não importa quem E as vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei E quantas vezes eu chorei Mas eu pedi Ao pai E ele logo me atendeu E as vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz Pra eu seguir o meu caminho Caí, me levantei E quantas vezes eu chorei Mas eu pedi Ao pai E ele logo me atendeu Me avisa o povo aí Que gosta de zoeiros Moleque tá chegando Pra fazer a bagaceira Me avisa o povo aí Que gosta de dançar Ó, moleque bom Chegou para ficar Ó, ó, moleque bom Ó, pegada de sucesso Nosso sonho É uma garota Nosso sonho A gente tá time Nosso sonho é envolvente no Distrito Federal, até na Bahia os moleque tem moral Me avisa o povo aí que gosta de zoeiro, os moleque tá chegando pra fazer a bagaceira Me avisa o povo aí que falta de dançar, ó moleque bom chegou para ficar Me avisa o povo aí que gosta de zoeiro, os moleque tá chegando pra fazer a bagaceira Me avisa o povo aí que falta de dançar, ó moleque bom chegou para ficar Nosso sonho é envolvente todo mundo vai dançar, os moleque tá tocando vai adorar Nosso sonho é envolvente todo mundo vai dançar, os moleque tá tocando vai adorar Nosso sonho é envolvente no Distrito Federal, os moleque tá tocando a mulherada Nosso sonho é envolvente no Distrito Federal, até na Bahia os moleque tem moral Me avisa o povo aí que gosta de zoeiro, os moleque tá chegando pra fazer a bagaceira Me avisa o povo aí que falta de dançar, ó moleque bom chegou para ficar Me avisa o povo aí que gosta de zoeiro, os moleque tá chegando pra fazer a bagaceira Me avisa o povo aí que falta de dançar, ó moleque bom chegou para ficar Oh, oh, moleque bom A pegada do sucesso Faço o tempo todo pensando em você, menina Em você na minha vida o que eu vou fazer Na última morada eu estava só Vá dia marcava, que nem geló Feche os olhos e o seu rosto vem na minha mente Oração dispara de repente Não dá, não dá Vira sem você não vai, não dá Não dá, não dá Vira sem você não vai, não dá Uh, 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 passa a minha vida eu penso até em você Uh, uh, na dona vem do mar pra ter amor Uh, 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 passa a minha vida eu penso até em você Uh, 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 na dona vem do mar pra ter amor Faço o tempo todo pensando em você, menina Em você na minha vida o que eu vou fazer Na última morada eu estava só Vá dia marcava, que nem geló Feche os olhos e o seu rosto vem na minha mente Oração dispara de repente Não dá, não dá Não dá, não dá Vira sem você não vai, não dá Não dá, não dá Vira sem você não vai, não dá Uh, 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 passa a minha vida eu penso até em você Uh, uh, na dona vem do mar pra ter amor Uh, 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 passa a minha vida eu penso até em você Uh, 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 na dona vem do mar pra ter amor Uh, 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 passa a minha vida eu penso até em você Uh, 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 moleque bom Vou te pegar, vou te pegar assim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar pra mim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar assim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar pra mim Alô galera do Santana Bahia Estamos chegando, hein Estudo Topical Music Gravando tudo ao vivo Simbora, Januário Cheguei na balada e logo avistei Uma mina linda disse Já peguei E essa mina linda deu bola pra mim E agora eu tô dizendo vou pegar pra mim E me lembro do tempo que eu era fraquinho E agora eu tô dizendo vou pegar pra mim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar assim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar pra mim Cheguei na balada e logo avistei Uma mina linda disse Já peguei E essa mina linda deu bola pra mim E agora eu tô dizendo vou pegar pra mim E me lembro do tempo que eu era fraquinho E agora eu tô dizendo vou pegar pra mim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar assim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar pra mim Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar pra mim E na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você E só lembrança, de pedra no caminho Quem quiser entender, que o amor é você Oh, oh, moleque bom Quero mandar a lozão aí pro nosso amigo Adelson Prétis e mudanças, simbora balançar, meu garoto Um dia você vai entender Tô viajando sobre o seu olhar Suas lembranças me doem demais E os seus carinhos é quem me satisfaz Só quero amar e apaixonar Vivendo junto com você Minha solidão não tem mais fim E o seu amor me faz feliz E na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você E só lembrança, de pedra no caminho Quem quiser entender, que o amor é você E quiser entender, que o amor é você CD's Estourados Um dia você vai entender Tô viajando sobre o seu olhar Suas lembranças me doem demais E os seus carinhos é quem me satisfaz Só quero amar e apaixonar Vivendo junto com você Minha solidão não tem mais fim E o seu amor me faz feliz E na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você E só lembrança, de pedra no caminho Quem quiser entender, que o amor é você E na distância, sem amor, sem carinho Coração vai sofrer, comigo sem você E só lembrança, de pedra no caminho Quem quiser entender, que o amor é você Porra, moleque bom A pegada do sucesso Simbora e vão Puxa essa aí, meu parceiro Ô moçada Bora balançar, hein Bora, Silvão E a balança é boa, já vai começar Menina, não fique fora, que hoje vai rolar Pode vir chegando, que eu vou aumentar o som Pra fazer o neco, neco, pode vir que é bom Neco, 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 neco Moleque, neco, 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 neco E a balada é boa, já vai começar Menina não fique fora, que hoje vai rolar Pode vir chegando, que eu vou aumentar o som Pra fazer o neco, neco, pode vir que é bom Neco, 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 neco Moleque bom tá na área, pra fazer o neco Moleque bom tá na área, pra fazer o neco Moleque bom tá na área, pra fazer o neco Moleque bom tá na área, pra fazer o neco Oh, moleque bom, a pegada do sucesso Alô galera do Honda Civic Corolla Bora balançar galera E essa vai para o meu brother Manoel E toda a galera do Reino Unido Distrito Federal, simbora lá chovei E você vem de ronda, você vê que eu vou é de corolla Eu quero ver, que vai bombar agora E você vem de ronda, você vê que eu vou é de corolla Eu quero ver, que vai bombar agora E você chega na balada, chamando atenção Que eu vou chegando com meu carrão Você chega na balada, chamando atenção Eu vou chegando com meu carrão Eu abro o porta-mala, religo meu somzão E as periquete, vem curtir meu batidão Eu abro o porta-mala, religo meu somzão E as periquete, vem curtir meu pancadão Remexendo a botinha e balançando o popozão E desce, desce, desce e vai descendo até o chão Remexendo a botinha e balançando até o chão Eu desce, desce, desce e vai descendo até o chão Contatos para shows Meia, um, nove, nove, cinco, oito, dois, três, três, vinte e oito Ou, nove, nove, dois, vinte e um, cinco, dois, dois, dois E você vem de ronda, você vê que eu vou é de corolla Eu quero ver, que vai bombar agora E você vem de ronda, você vê que eu vou é de corolla Eu quero ver, que vai bombar agora E você chega na balada, chamando atenção Eu vou chegando com meu carrão Você chega na balada, chamando atenção Eu vou chegando com meu carrão Eu abro o porta-mala, religo meu somzão E as periquete, vem curtir meu batidão Eu abro o porta-mala, religo meu somzão E as periquete, vem curtir meu pancadão Remexendo a botinha e balançando o popozão E desce, desce, desce e vai descendo até o chão Remexendo a botinha e balançando até o chão Eu desce, desce, desce e vai descendo até o chão Porra, moleque bom A pegada do sucesso Bora balançar Quero mandar alusão especial Da minha mãe e toda minha família Em Morro Velho Bahia Sou chegadão, sou o chegadão Sou chegadão, sou o chegadão Chegadão na mulherada, eu gosto das aração Sou chegadão, sou o chegadão Quando caiu na balada, meu negócio é porção Sou o chegadão, sou o chegadão, chegadão da mulherada, eu volto a coração Sou o chegadão, sou o chegadão, quando eu caio na balada, meu negócio é por sol Final de semana eu saí pra farrear, contra os meus amigos, na mesa do bar E o sofoneiro toca-toca sem parar, a mulherada vai dançando, vamos ver o que vai dar Final de semana eu saí pra farrear, contra os meus amigos, na mesa do bar E o sofoneiro toca-toca sem parar, a mulherada vai dançando, vamos ver o que vai dar Sou o chegadão, sou o chegadão, chegadão da mulherada, eu volto a coração Sou o chegadão, sou o chegadão, quando eu caio na balada, meu negócio é por sol Sou o chegadão, sou o chegadão, chegadão da mulherada, eu volto a coração Sou o chegadão, sou o chegadão, quando eu caio na balada, meu negócio é por sol Sou chegadão, sou chegadão, chegadão na mulherada eu gosto da zaração Sou chegadão, sou chegadão, quando eu caio na balada meu negócio é pro som Sou chegadão, sou chegadão, chegadão na mulherada eu gosto da zaração Sou chegadão, sou chegadão, quando eu caio na balada meu negócio é pro som Final de semana eu saí pra varrear, contra os meus amigos na mesa do bar E o sol raneiro toca-toca sem parar, mulherada vai dançando, vamos ver o que vai dar Final de semana eu saí pra varrear, contra os meus amigos na mesa do bar E o sol raneiro toca-toca sem parar, mulherada vai dançando, vamos ver o que vai dar Sou chegadão, sou chegadão, chegadão na mulherada eu gosto da zaração Sou chegadão, sou chegadão, quando eu caio na balada meu negócio é pro som Sou chegadão, sou chegadão, chegadão na mulherada eu gosto da zaração Sou chegadão, sou chegadão, quando eu caio na balada meu negócio é pro som Forró, moleque bom Ah, pegada do sucesso E essa é mais uma do forró, moleque bom Quero mandar um alôzão para minha mãe, dona Vera E toda vaqueirama lá da Baixa Funda Alô meu tio, seu neto, se embora meu garoto Hoje eu olho seu retrato na parede E o seu lábio de cereja Que me faz eu recordar Tento sua falta E o meu coração chora E a saudade me apavora De paixão eu vou chorar Se estás me ouvindo agora Deixou menos um recado Para eu telefonar Sei que essa paixão mal resolvida E acabou com minha vida Que não dá pra superar Me desculpe, mas agora vou terminar Essa paixão no meu peito Sei que um dia vai curar Me desculpe, mas agora vou terminar Essa paixão no meu peito Sei que um dia vai curar Hoje eu olho seu retrato na parede E o seu lábio de cereja Que me faz eu recordar Tento sua falta E o meu coração chora E a saudade me apavora De paixão eu vou chorar Se estás me ouvindo agora Deixou menos um recado Para eu telefonar Sei que essa paixão mal resolvida E acabou com minha vida Que não dá pra superar Sei que essa paixão mal resolvida E acabou com minha vida Que não dá pra superar Me desculpe, mas agora vou terminar Essa paixão no meu peito Sei que um dia vai curar Me desculpe, mas agora vou terminar Essa paixão no meu peito Sei que um dia vai curar Oh, oh, moleque bom Oh, pegada de sucesso Bora balançar Alô, Ederi Que arrocha aí Ela dança e rebola Ela dança e rebola Dança, 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 dança menininho Ela dança e rebola Dança e rebola Quando toco meu forró Ela fala sabontinho Mas ela dança e rebola Ela dança e rebola E dança, dança, dança menininho Ela dança e rebola E dança e rebola E quando toco meu forró Ela balança a bondinha E essa menina gosta de dançar o som Pode ser qualquer barulho Ela dança e acha bom Pode ser na esquina No boteco ou no carrão Ela peste o açaí Vem curtir meu batidão E essa menina gosta de dançar meu som Pode ser qualquer barulho Ela dança e acha bom Pode ser na esquina No boteco ou no carrão Ela peste o açaí Vem curtir meu batidão Essa menina faz o som e passa mal, quando ela chega o seu jeitinho sensual E o sertanejo? Ela dança, 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 se requebra, se repola e manda beijo E o sertanejo? Ela dança, 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 se requebra, se repola e manda beijo E o sertanejo? Ela dança, 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 menininho Ela dança e rebola, dança e rebola E quando eu toco meu forró, ela balança a bundinha Queremos convidar nossos amigos Tony Paquera, do Forró Chocante Pra fazer essa linda canção com a gente Chega mais, garoto Bora rebolar, marzinho É forró, moleque, boy, Tony Paquera Bora balançar Ela dança e rebola, ela dança e rebola Dança, dança Ela dança e rebola, ela dança e rebola E quando toca o forró, ela balança a bundinha Ela dança e rebola, dança e rebola Dança, dança Ela dança e rebola, ela dança e rebola E quando toca o forró, ela balança a bundinha Essa menina gosta de dançar no som Pode ser qualquer barulho, ela dança e acha bom Pode ser na esquina, no boteco, no carrão Ela veste uma sainha e vem curtir no batidão Essa menina gosta de dançar no som Pode ser qualquer barulho, ela dança e acha bom Pode ser na esquina, no boteco, no carrão Ela veste uma sainha e vem curtir no batidão Essa menina faz o som e passa mal Quando ela chega do seu jeitinho sensual Essa menina faz o som e passa mal Quando ela chega do seu jeitinho sensual Dança do axé Ela dança, dança, dança e se requebra Na ponta do pé No sertanejo Ela dança, dança, dança e se requebra E se rebola e manda bicho Dança do axé Ela dança, dança, dança e se requebra Na ponta do pé No sertanejo Ela dança, dança, dança e se requebra E se rebola e manda bicho Mas quando toca o som do forró Ela dança sensual No rebolar do sol Mas quando toca o som do forró Ela dança sensual No rebolar do sol Ela dança e se requebra E se rebola Dança, dança, dança e se requebra Na ponta do sol E quando toca o forrólave Ela dança sensual Ela dança e rebola, dança e rebola, dança, dança, dança menininha Ela dança e rebola, ela dança e rebola, e quando toca o porrom ela balança muito Valeu galera do porrom, moleque bom, aquele abraço, sucesso garoto Oh oh moleque bom, quando ela chega na bala do iPhone tá no bolso, descende e vai quicando E também faz, quando ela chega na bala do iPhone tá no bolso, descende e vai quicando E também faz, alô Guilho, alô meu amigo Júnior, simbora balançar meus parceiros Alô William, meu brother, simbora Ela vai chegando, apavorando, é a rainha da balada, totalmente mais Ela vai chegando, apavorando, é a rainha da balada, totalmente mais Ela vai descendo, ela vai quicando, devagarinho, piscando pra mim Ela vai descendo, ela vai quicando, devagarinho, piscando pra mim Quando ela chega na bala do Iphone cai no posto Jacínio vai quicando Jacínio vai quicando Jacínio vai quicando Ela vai chegando, apavorando, é a rainha da balada Totalmente mais Ela vai chegando, apavorando, é a rainha da balada Totalmente mais Ela vai descendo, ela vai quicando Devagarinho, piscando pra mim Ela vai descendo, ela vai quicando Devagarinho, piscando pra mim Quando ela chega na balada O iPhone cai no posto, já se me vai quicando Me tô me prescando Ela chega na balada O iPhone cai no posto, já se me vai quicando Me tô me prescando Ela chega na balada O iPhone cai no posto, já se me vai quicando Me tô me prescando Ela chega na balada O iPhone cai no posto, já se me vai quicando Me tô me prescando Oh, oh, moleque bom, a pegada do sucesso C3 Estourados Menino, bonequinha, todo mundo quer E vê você dançando seu jeito, mulher Com o dedinho na boquinha, sem luz do amém Menino, bonequinha, essa é culpa sua Hoje tá vivendo no mundo da lua É você que está me deixando assim Doidinho, maluco, pirado por você E o teu jeitinho, safado de ser Dançando assim pra mim você me mata Você é bonequinha que maltrata Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sabe o que quer Só sei dizer, mas você é na hora Mamãe queria pra ser minha mulher Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sabe o que quer Só sei dizer, mas você é na hora Mamãe queria pra ser minha mulher Menino, bonequinha, todo mundo quer E vê você dançando seu jeito, mulher Com o dedinho na boquinha, sem luz do amém Menino, bonequinha, essa é culpa sua Hoje tá vivendo no mundo da lua É você que está me deixando assim Doidinho, maluco, pirado por você E o teu jeitinho, safado de ser Dançando assim pra mim você me mata Você é bonequinha que maltrata Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sabe o que quer Só sei dizer, mas você é na hora Mamãe queria pra ser minha mulher Deixa qualquer homem doido Hipnotiza, não sabe o que quer Só sei dizer, mas você é na hora Mamãe queria pra ser minha mulher Oh, oh, moleque, oh A pegada do sucesso Olá, pancada, olá, pancada, olá, pancada Do meu som, moleque, bom Tá tocando e a galera acha bom Olha, pancada, olha, pancada, olha, pancada Olha, pancada, olha, pancada, olha, pancada Todo mundo acha bom Desce, 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 desce Moleque bom tá topando e a galera acha bom Olha a pancada, olha a pancada, olha a pancada do meu som Moleque tão tá topando e todo mundo acha bom E a gatinha chega, vai voltando pra quebrar Vai dançando e rebolando, faz a galera agitar E a gatinha chega, vai voltando, faz a galera agitar Desce, desce, desce rebolando Sobe, sobe, sobe e balançando Desce, desce, desce rebolando Sobe, sobe, sobe e balançando Desce, desce, desce e rebolar, sobe, sobe, sobe e balançar Desce, desce, desce e rebolar, sobe, sobe, sobe e balançar Porra, moleque bom É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor Nos grupos do WhatsApp, todo mundo tá falando E vai ser diferente, é só o que tô comentando Galera tá no clima, tá tudo esquematizado Pra ter festa na chaca, todo mundo tá ligado Liguei meu quarentão, já comprei a bebida Mandei encher a piscina e convidei as meninas Com a selecionada, mas toque assim A tempos periguete, eu já mandei um pouquinho É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor Nos grupos do WhatsApp, todo mundo tá falando E vai ser diferente, é só o que tô comentando Galera tá no clima, tá tudo esquematizado Pra ter festa na chaca, todo mundo tá ligado Liguei meu quarentão, já comprei a bebida Mandei encher a piscina e convidei as meninas Com a selecionada, mas toque assim A tempos periguete, eu já mandei um pouquinho É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor É sabadão, vem de semana chegou E vai rolar a festa da casa do meu amor